O líder com pose de campeão, mas o torcedor do esporte lembra. Nunca ele ganhou aqui no esporte. Tudo tem uma primeira vez. Aos 27 minutos, Rogério Senne cobra falta. Bola por cima da barreira e dentro da rede. Senne faz gol e impede que os outros façam o mesmo. Ele quer mais. Quando o árbitro marca pênalti de Duval em Aloysio, olha só quem aparece para a cobrança. Mas dessa vez, o goleiro do esporte se dá bem. Quando o segundo tempo começa, o desafio do esporte é fazer o que nenhuma outra equipe conseguiu em um jogo nesse brasileiro. Marcar mais de um gol em cima do São Paulo. Parece missão impossível, principalmente depois que Aloysio faz 2 a 0. Um minuto depois, Dutra sofre pênalti. E da Silva desconta para o esporte. Mas a reação para nas defesas de Rogério Senne, para a tristeza da torcida do esporte. Vamos trabalhar aí nesses 5 jogos para livrar o esporte do rebaixamento.